Olá, tudo bem com você? Sou Carol Veiga. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal foi feito para você, aposentado ou pensionista do INSS, que precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios e as notícias do INSS. Estamos aqui para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. E no vídeo de hoje, falaremos sobre 13º salário antecipado do INSS já consta no app Meu INSS. Confira calendário. E falaremos também sobre INSS 2021. Confira calendário e como fazer a prova de vida online ou no banco. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim, você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? 13º salário antecipado do INSS já consta no app Meu INSS. Confira calendário. Segurados do INSS já podem conferir o valor do 13º salário antecipado em seus extratos. Nessa semana, o INSS passou a informar a quantia exata que será concedida por meio do abono natalino. Dividido em duas rodadas, sua primeira parte ficará disponível a partir do próximo dia 25. Saiba como fazer sua consulta. A antecipação do 13º salário via INSS tem sido motivo de grande comemoração para os segurados de baixa renda. Diante da permanência do novo coronavírus, o governo federal optou por liberar logo o benefício, garantindo assim a rotatividade econômica do país. Para saber quanto irá receber, o cidadão deve acessar o Meu INSS. Processo de consulta ao 13º salário do INSS. A consulta é simples e pode ser feita em casa. Basta se conectar com o portal do Meu INSS ou acessar via aplicativo. Na sequência, informe seus dados de identificação pessoal para poder entrar em sua conta privada. Feito isso, selecione a função Extrato de pagamento e confira os valores que devem ser creditados no mês de maio. É importante ressaltar que o abono natalino foi dividido em duas parcelas de 50% cada. Isso significa dizer que o cidadão que recebe, por exemplo, R$ 2.200 todo mês em seu salário do INSS, durante maio terá um depósito de R$ 3.300, sendo liberado metade do 13º. Os demais 50% passarão a ser concedidos no mês de junho. No entanto, nesta rodada haverá descontos referentes às taxações do Imposto de Renda, aqueles que precisarem prestar conta com o Leão terão a quantia debatida e o salário reajustado. Calendário de pagamento do 13º via INSS Benefícios de até um salário mínimo Final do número do benefício 1. Primeira parcela, 25 de maio Segunda parcela, 24 de junho Final 2. 26 de maio, 25 de junho Final 3. 27 de maio, 28 de junho Final 4. 28 de maio, 29 de junho Final 5. 31 de maio, 30 de junho Final 6. 1º de junho, 1º de julho Final 7. 2 de junho, 2 de julho Final 8. 4 de junho, 5 de julho Final 9. 7 de junho, 6 de julho Final 0. 8 de junho, 7 de julho Benefícios acima de um salário mínimo Final do número do benefício 1 e 6 Primeira parcela, 1º de junho Segunda parcela, 1º de julho Final 2 e 7. 2 de junho, 2 de julho Final 3 e 8. 4 de junho, 5 de julho Final 4 e 9. 7 de junho, 6 de julho Final 5 e 0. 8 de junho, 7 de julho Formas de pagamento do 13º salário do INSS É válido ressaltar que o valor será depositado diretamente na conta bancária Informada pelo segurado Para ter acesso, basta se conectar ao seu aplicativo bancário Ou comparecer em alguma agência da instituição Com permissão imediata para saque Fonte Terra Economia Vamos para o nosso segundo assunto do dia INSS 2021 Confira calendário e como fazer a prova de vida online ou no banco Método de comprovação volta a ser obrigatório em junho Pagamentos poderão ser bloqueados caso não haja o comparecimento O INSS voltará a bloquear os pagamentos dos beneficiários Que foram convocados a realizar a prova de vida Mas não realizaram a comprovação Como medida de proteção à Covid-19 O processo havia sido suspenso desde março do ano passado E estava previsto para ser retomado em maio deste ano Sendo adiado para junho Em decorrência da continuação da pandemia Haverá o revezamento dos prazos de vencimento Para que seja realizado o recadastramento presencial de forma segura Segurados deverão recadastrar senhas dos cartões Em que recebem o benefício para continuar válido Quem deverá fazer primeiro a prova de vida? Aqueles que estiverem com a prova de vida vencida Desde antes de março de 2020 Serão os primeiros convocados a realizar a comprovação Depois serão chamados aqueles com vencimento em março, abril E assim sucessivamente Agrupando de dois em dois meses Mês em que a prova de vida venceu Março e abril de 2020 Novo prazo para o recadastramento Junho de 2021 Venceu maio e junho de 2020 Deverá fazer julho de 2021 Venceu julho e agosto de 2020 Deverá fazer agosto de 2021 Venceu em setembro e outubro de 2020 Deverá fazer em setembro de 2021 Venceu em novembro e dezembro de 2020 Deverá fazer em outubro de 2021 Venceu em janeiro e fevereiro de 2021 Deverá fazer em novembro de 2021 Venceu em março e abril de 2021 Deverá fazer em dezembro de 2021 Como fazer a prova de vida no banco Beneficiários que possuem biometria cadastrada Podem realizar o recadastramento da senha direto no caixa eletrônico Aqueles sem biometria deverão ir até a agência bancária Com CPF e documento com foto Prova digital Usando a biometria facial É possível realizar a prova de vida sem sair de casa Sendo destinados aos aposentados e pensionistas Que têm biometria cadastrada no governo Como pela CNH digital, por exemplo Para isso, será necessário o app do Meu INSS Abra o aplicativo e realize login Surgirá uma mensagem Avisando que a prova de vida venceu E a opção instale o meugov.br Selecione autorizações Escolha a pendência e clique em autorizar Será solicitado o uso da câmera para tirar foto Selecione permitir Uma pergunta específica de algum documento Que está cadastrado no governo será solicitado Responda conforme a pergunta Na sequência, posicione sua face no centro do círculo Que aparecerá na tela do celular E faça os movimentos solicitados A barra azul mostrará quanto tempo falta para concluir o exame Ao fim, a prova de vida estará concluída Agendamento à prova em domicílio Para aposentados maiores de 80 anos ou maiores de 60 com problemas de locomoção Podem solicitar o agendamento da prova de vida em domicílio Através do telefone 135 ou pelo site do Meu INSS Para a solicitação, deverá ser comprovado com laudo médico a condição do beneficiário Fonte Contábeis E então, o que você achou deste conteúdo? Espero que você tenha gostado Para mais notícias como estas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal E ativar o sininho das notificações Assim você fica por dentro de todas as notícias que trouxemos aqui no canal Obrigada e até logo!